Se liga na viagem que rolou comigo ontem, tô castelando até agora aqui, opa aí De quebrada com o ceiro, passa a coroa, chama nóis pra igreja Nóis vai, né? Nunca tinha ido mesmo na igreja, os pivete tava gastando Toda hora dando risada, eu tava só viajando nas ideias do pastor Pai, eu tava falando umas paradas assim, véi, do pivete que matou os gigantes com uma pedrada na cabeça Fiquei castelando Depois ele disse que uma vez deu cinco contos pra igreja E Deus deu a ele duzentos Oxi, vi vantagem, fiz as contas rapidão na mente Tá ligado? Tava com vinte e cinco contos E falei, porra, vou sair daqui rico, me maldei na hora O ceiro tudo cedei na oferta O pastor falou várias ondas, até que ele me chamou pra orar, né? Já é Senhor abençoa esses jovens e tal, até aí suave Depois ele começou a dançar, véi, pivete Eu falei, qual foi, homem? Ele começou a falar outras ondas Chica e terra, ratatá, decanta, surecã, luteu, mamãe, nué Nós ficou assustados, eu disse, meio logo Falei, hum, esse ceiro é do Estado Islâmico Fiquei na visão, né, meu parceiro Já tava com medo, até que ele falou Recebe fogo e cai agora, pô Joguei nele, pivete, joguei logo Efeito um megaton daquele jeito O zobeiro me segurou, meu parceiro correu Ele continuou orando, né, falou Sai, satanás, me chamando de satanás Opa aí, que onda, pivete Falei, pivete, meu nome é Cristian E ele me chamando de espírito, tranca a rua Dei uma bicuda nele, ele mandou os caras me amarrar Falei, pô, vou morrer Os caras me amarrou, me botou deitado Comecei a me arrastejar, pivete O pastor falando que eu era espírito da serpente Que ideia, véi, jogando óleo em mim Eu falei, pastor, véi Minha camisa das modas, hein, desgraça Me desamarra aí, véi Dei-lhe uma caceta nele Partia voado, passei por isso tudo E ainda perdi 25 contas Moral da história Até hoje, espero 200 Só pra ir, pivete